Pois é, e a eleição em Fortaleza está cada dia mais cheia de emoções. Depois que Luiz Zanins disse que o show vai começar com Roberto Carlos no próximo domingo, o show da campanha, eis que a senadora Patrícia Saboia se reúne em Brasília e conversa com o amigo de Luiz Zanin, Lula, que para a oposição é um lobo mau e consegue dele uma certeza. Lula não vem participar da campanha eleitoral na capital cearense. Pois é, Patrícia Saboia já está comemorando e ela diz inclusive que o show da prefeita já terminou, mas Luiz Zanin não, vai reagir e diz que apenas está perdendo espaço, mas é preciso saber viver em campanha e ela vai dar o troco. De certeza ou não, eu sei que a eleição vai ser de muitas, muitas mesmo emoções. Agora, uma certeza nesse aspecto todo, é que além deste horizonte de tantas idas e vindas de campanhas, até agora nenhum candidato falou sobre o mais importante da campanha, o projeto.